Há muito tempo que eu venho querendo fazer esse vídeo, não acho que eu vou precisar de headset para comentar com vocês. Recentemente eu adquiri um novo processador e eu vi que uma das coisas mais importantes hoje é um processador no seu sistema bom, principalmente para as pessoas que jogam jogos atualmente. Porque uma das coisas que mais importa dentro de uma configuração, às vezes, é o CPU. Para quem não sabe, o novo Counter Strike 2 é um dos jogos mais pesados, entre aspas, atualmente, de FPS. O jogo está muito pesado, mal otimizado, mas ao certo, é que é muito mais PC do que você pode imaginar. E hoje eu vou fazer para vocês um vídeo falando sobre os melhores processadores para você comprar atualmente. Bom, eu já te adianto que esse vídeo eu vou falar logicamente dos processadores Ryzen. Por quê? Os processadores Ryzen são um dos melhores que está tendo para jogos. Não só como estatísticas, como também utilização própria. Eu já tive diversos processadores e a Ryzen está destacando muito no cenário de jogos. Então, cara, eu vou falar para você. Eu tive um Intel, tem um Intel aqui, inclusive, um Core aqui, ó, i7 da 9ª geração, pá, tudo certinho. Mas nada se compara aos famosos Ryzen. Bom, galera, então a gente vai começar explicando cada processador e por o que ele é melhor. Bom, galera, o primeiro processador que eu vou estar mostrando para vocês é o processador Ryzen 5 5500, que é o que eu estou utilizando aqui agora, tá, rapaziada? Ele é 3.6 GHz e pode chegar até 4.2 no Max Turbo. Uma coisa importante, por que ele tem desempenho? Por que ele é melhor? Porque, basicamente, ele é sem vídeo. Não necessariamente por que ele é sem vídeo, mas é por que ele foca em desempenho, tá, ok? Ele tem um processador Ryzen 5 4600G, acho que é isso aí, mais ou menos. Ele não tem tanto desempenho quanto este processador aqui, que é o Ryzen 5 5500. É um processador custo-benefício, já estou logo entregando para vocês. A cereja. Você pode sim encontrar esse processador em outros lugares. Mais barato, eu estou aqui utilizando o site da Kaboom, porque eu ganho cashback em alguma coisa aqui, que eu não sei o que que é. Esse é um processador muito bom e barato. Inclusive, vou ter um relato para vocês, que esse processador que eu estou utilizando nesta máquina atual, eu, basicamente, comprei ele da AliExpress. Então, eu paguei muito mais barato. Só que, atualmente, com essas negócios de taxa, que não sei o que lá, acima de 50 dólares taxa. Então, tipo assim, acaba que fica elas por elas. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Bro, você realmente está levando essa coisa para Counter-Strike 2? Deixe-me mostrar para você onde comprar alguns equipamentos de caras. O que? Obrigado, cara. Eu dou você uma. Tenha um divertido esperando o próximo, perigo! Keydrop, into the new game, with new skins. Mais um episódio de um novo processador. Só que, desta vez, com um modelo diferente. A gente está com o processador Ryzen AMD, novamente, né? 5600. Só que a diferença, ele tem o X. Se você vir um processador com o X, mano, você pode saber que o bicho é mais potente que o normal. E esse processador, galera, ele é um processador muito bom. O editor vai tentar colocar alguns testes aí na tela para vocês. De alguns jogos com esse tipo de processador, tá bom? Que tem vários no YouTube aí. Então, cada processador, ele vai tentar colocar um videozinho para vocês pegarem a noção de quantos FPS cada um processador dá. E esse é um processador, galera, que tem 6 núcleos e 12 threads. E ele é de soquete AM4. É um soquete que não é tão novo, entendeu? É um dos quase novos. O mais novo é o AM5. Como eu já falei para vocês, quando tem o X aqui no final, você pode esperar uma grande oportunidade, um grande processador. São 6 núcleos, ótimo desempenho para jogos, principalmente, como eu já falei, tem o X, é para jogos, quase. Agora, muita gente comete o erro de comprar com o G. Não compra o G, porque o G você vai ter problema. E a série AMD Ryzen está lançando agora os 3D. Eu não sei se tem para esse aqui do 5600X. A marca Ryzen está lançando 6 processadores com 3D. Novamente, como eu já falei para vocês, agora já subindo um pouco o nosso preço, referente ao passado processador, eu já vou até te dar uma descrição aqui. Se você está acompanhando até aqui, você vai ser mais inteligente. Vocês podem ver que o Ryzen, que é o Ryzen 5, 5600X, está 900 e pouco. Ele tem um desempenho bom, mas eu, em sã consciência, rapaziada, esperava um pouquinho e já pegava o Ryzen 7, que é o 5700X. Com certeza, ele vai te entregar mais desempenho que o do antigo. Então, aí já vai da opinião sua. Lembrando que em questão de valores, vocês podem estar vendo aqui que aumenta nem tanto assim, entendeu? E dá para vocês ter um bom melhor desempenho, né? Como eu já falei, em questão de valores, sempre um processador vai aumentando um pouco mais. Como eu falei para vocês do 3D, eu deixei de pegar aqui o próximo processador para a gente, que é o AMD Ryzen 7. Só que o 7700X 3D. E esse aqui, mano, você é louco, rapaziada. É um processador que você vai pegar e não vai ter problema algum. 8 núcleos, 16 threads AM4. Lembrando, 1349. Você pode encontrar mais barato, etc. Mas aí vai de você. Mas resumindo, guys. Esse é um processador que não vai ter problema nenhum em nenhum jogos atuais, tá? Você vai jogar com ele sem nenhum problema. Lembrando, novamente, que você precisa ter o soquete AM4, que é a placa-mãe AM4. Agora, chegando no finalzinho aqui, rapaziada. Eu decidi mostrar para vocês o processador que o Danny comprou. É um processador que não é barato, mas eu decidi mostrar para vocês. Quando chegar, eu vou fazer uma montagem, fazer um vídeo de upgrade. Muito legal. Se vocês quiserem acompanhar, se inscreve aí e deixa o like. É o seguinte. Processador AMD Ryzen 9 7900X. Olha para você ver. Ele tem 4.7 de jato de gigahertz e pode chegar até 5.6 tudo. Lembrando que ele tem 12 cores e 24 threads. E o soquete é AM5. Olha, Danny, mas você não tem AM4? Eu tive que comprar uma placa AM5 também, né? Que é os processadores da nova geração. E como ele é da nova geração, eles atuam em novas gerações DDR5 e por aí vai. Eu quis pegar esse processador, galera. Porque, olha para você ver, em questão de promoção, ele estava 5 mil reais e caiu para 2.500 e pouco. Isso aqui eu sei que é meio que uma furadinha só para comprar. Mas esse processador estava muito caro mesmo, recentemente. É um dos processadores mais top. Por que ele está barato? Entre aspas, ele está barato, rapaziada. Pelo fato no qual esse processador é AM5. E poucas pessoas, às vezes, pegam e falam assim. Não, eu vou trocar que processador aqui. Esse aqui já me atende. Para eu me trocar para a placa-mãe AM4, AM5. É uma complicação, né? De certa forma. Mas no meu caso, como gravo vídeos, preciso de desempenho. Não consegui desempenho até hoje, assim. Operado dentro do Counter Strike 2, que é um jogo muito pesado atualmente. Deixa de pegar isso aqui, porque vai me ajudar muito nas edições do vídeo. Vai editar muito, vai me ajudar muito nas jogatinas e por aí vai. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se caso te ajudou, deixa o like. Valeu, falou. E até a próxima.